Olha, eu quero agradecer a TV Cultura, também o UOL e a Folha por dar essa oportunidade, cumprimentar aqui os candidatos, agradecer a companhia aqui no recinto da minha esposa Luciana, minha namorada desde os 15 anos de idade, ao lado da minha filha Isabela, saudar aqui o meu candidato a vice, o Geninho, o meu candidato ao Senado, o Edson Aparecido, e dizer que hoje você pôde acompanhar aqui as propostas dos candidatos e pôde ver exatamente aquilo que eu penso em relação a São Paulo. Eu estou trabalhando há muito tempo por São Paulo, dedicado a São Paulo, tenho muito orgulho do nosso Estado, encho o peito para falar de São Paulo, porque eu sei que não foi fácil a gente chegar até aqui. E agora nós temos que fazer uma escolha, quem é que vai governar São Paulo nos próximos quatro anos. Por isso eu peço a sua atenção, que está nos assistindo, para a eleição de São Paulo. É o governador que está aqui no dia a dia resolvendo o problema da segurança, da saúde, da educação, é o governador que visita os municípios, visita os hospitais, é o primeiro a chegar nas grandes ocorrências de São Paulo, portanto, é fundamental que São Paulo seja senhor do seu destino. Eu não estou aqui para representar palanque de candidato a presidente da República, representar partido, eu estou aqui para representar você, que tem aspirações de continuar subindo de vida, que precisa de um apoio do governo, mas eu quero proteger São Paulo dessa guerra também política, ideológica, que não está levando nada a lugar nenhum. Mas não vou conseguir fazer isso sozinho, vou precisar do seu voto de confiança. Eu sou governador há cinco meses, já mostrei para São Paulo as minhas atitudes, sou um homem de fé, um cristão e preciso do seu apoio, do seu voto e uma chance para ser governador de São Paulo pelos próximos quatro anos. Rodrigo, 45.